Vamos lá, tem outra pessoa na linha, quem é? Alô? Alô professor, meu nome é Roberto, tudo bom professor? Roberto, tudo bem? Tudo bom. Professor, para eu entender melhor as forças que estão movendo pró e contra a implantação do governo mundial, no último programa o senhor falou que as forças pró-governo mundial, uma delas são os globalistas ocidentais, não é isso? Isso. A segunda força, o senhor falou que era a KGB, a terceira... A KGB seria o movimento comunista, né? Está designando um conjunto por uma das suas expressões que é a KGB. Mas é o movimento comunista. E o terceiro é o Islã. Ah, é o Islã. Com relação aos movimentos contra a implantação do governo mundial, veja se eu estou correto. Um, para mim, acho que são três obstáculos, né? Um seria os Estados Unidos, né? Não sei se eu estou errado. O nacionalismo americano é um obstáculo. O nacionalismo israelense é outro obstáculo. E o terceiro seria o cristianismo. Pela Europa, também são obstáculos. Acontece que o nacionalismo anti mesmo, você só vê aqui nos Estados Unidos e em Israel. Os outros movimentos nacionalistas são minoritários e às vezes estão na mão de maluco, que não entende. Não entende o que está se passando. Você vê, na França, o senhor Le Pen, ele tem um movimento nacionalista. Só que é o seguinte, ele é anti-judaico. Então, como é que você vai poder fazer uma frente contra o governo mundial, se os dois pilares da resistência são americano e judeu? E ele já começa indo contra a metade. Você é maluco, evidentemente. Uma coisa que eu não entendo em relação a Israel é o seguinte, seria ignorância minha, tá? Por exemplo, eu lendo alguns artigos, dizem que quem criou o Estado de Israel foram as forças que criaram a ONU, né? Ou seja, as forças globalistas. Se essas forças globalistas criaram Israel, então por que Israel está sendo, vamos dizer assim, a força contária? A ONU não tinha a menor presunção de ser um governo mundial. A ONU nasceu de um acordo entre Estados soberanos. Foi depois. Existe o livro do Cliff Kincaid e o livro do Edward Griffin sobre a ONU, o livro chama-se The Fearful Matter. E depois o livro do Cliff Kincaid e agora, que chama-se o Poder Global, uma coisa assim. A ONU e o Poder Global, uma coisa assim. Cliff Kincaid. Aí você vai ver que a transformação da ONU em instrumento de implantação do governo mundial foi uma coisa bastante posterior. Começou nos anos 70. Ah, tá. Então, não se esqueça do seguinte, quem era o secretário-geral da ONU quando surgiu o Estado de Israel? O nosso Oswaldo Aranha, grande diplomata brasileiro. Grande diplomata brasileiro. Meu Deus, quando você vê um homem da estatura, da coragem, vamos dizer, da virilidade intelectual e política do Oswaldo Aranha e compara com esses merda que tem hoje, esses capados, tá entendendo? Foi de vigarista, capado, tem vergonha. O Brasil decaiu muito. Então, o Oswaldo Aranha presidia a secretaria-geral da ONU quando Israel foi aprovado. E ele foi um dos grandes promotores da causa israelense. O que que era o Oswaldo Aranha? Era um nacionalista brasileiro extremado. Era o homem do Getúlio Vargas. Certo. Então, uma, por exemplo... Então, nós não podemos atribuir... Não podemos explicar o que aconteceu antes pelo que aconteceu depois. É isso? Tá certo. Então, quero que tenha respondido. Tá bom, professor. Muito obrigado, hein? Obrigado, eu. Olha aqui. O Estado de Israel, você pode pensar o que que você queira. Você pode até nem gostar de judeu, mas... Ainda que não gostar, você tem que reconhecer uma coisa. O Estado de Israel, a existência e persistência do Estado de Israel é uma necessidade absoluta para a defesa de direitos fundamentais da humanidade. Se está contra o Israel, está contra a espécie humana. Se está contra o Israel, você quer o governo global. Entendeu? Então, vamos lá. Agora, o que que o governo global nos promete? Veja o que o Obama está fazendo aqui. O Obama representando o governo global, ele é contra os Estados Unidos e a favor do governo global. Mas, mesmo assim, ele não pode dar muita bandeira. Por quê? Porque tem gente no partido dele que também não concorda com essas coisas. Mas, se ele pudesse, ele implantaria a nova ordem global amanhã. Acabava com o Estado de Israel, acabava com fronteiras nacionais, todo mundo ia erguer a bandeira da ONU, com a bandeira da comunidade europeia junto com a do seu Estado, e depois um pouquinho acima do seu Estado, da do seu Estado, e no fim a bandeira do seu Estado desaparece, e fica só o macro-império. Nesse macro-império, vai vigorar a nova civilização, novos princípios educacionais, novos princípios morais, tudo inventado por esse desgraçado. entre outros princípios morais, esse aqui, esse aqui, o Kevin Jennings, assessor do Obama, quer distribuir livros de pornografia para as crianças nas escolas, sobretudo pornografia gay. É o manual de dar o cu. É assim que se dá o cu. Pá, 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 faça isso aí. Daí ele complementa. Eu experimentei, gostei. Então você também tem que experimentar e gostar. Ah, não quero. Ah, você é um fascista, extremista de direita. Ah, meu Deus do céu. Christopher Calder, do Financial Times, lançou um livro, Reflexões sobre a Revolução na Europa, Onde ele disse o óbvio, ele disse o seguinte, que durante os últimos 20 anos, a sociedade dominante acomodou, acomodou aos imigrantes, sobretudo os islâmicos, uma infinidade de questões. Quer dizer, vai chegando o pessoal islâmico e vai reivindicando mudança, reivindicando mudança. Então, ou se as mudanças são atendidas, então aumenta o poder daquela comunidade de imigrantes. Se elas não são atendidas, elas alimentam tantas discussões que o islâmico acaba entrando no centro do debate nacional. Então, hoje em dia, se abre um jornal na França ou na Inglaterra, aparece questões islâmicas. E daí, veja o que ele diz o seguinte, quando uma cultura insegura, maleável e relativista encontra uma cultura que é ancorada, confiante e fortalecida por doutrinas comuns, é geralmente a primeira que se adapta à última. É claro. Como é que uma sociedade, quem está pensando, não tem mais casamento, só tem divórcio, todo mundo é filho de mãe solteira, todo mundo é relativista, está fazendo casamento gay, abortismo, e o pessoal só pensa em diversão, como é que vai resistir a uma tropa organizada, obediente e fanática de muçulmanos que chegam lá querendo ocupar o espaço? Isso aí é a briga, vamos dizer, dentro de um pedaço de aço e um pedaço de geleia, a sociedade europeia, a sociedade de geleia, não resiste absolutamente, porque nos Estados Unidos ainda tem alguma resistência. Mas note bem, quase 150 anos atrás, Ernesto Renan, que foi um dos pioneiros dessa mentalidade modernista, ateística, relativista, ele dizia o seguinte, antes um povo imoral do que um povo fanático. Ele só esqueceu, ele dizia o seguinte, no confronto entre o povo fanático e o povo imoral, quem vai ganhar o povo fanático? É claro que as duas coisas são muito ruins, é muito ruim a imoralidade, é muito ruim, o fanatismo acontece o seguinte, o fanatismo é uma coisa ruim que fortalece o povo, e a imoralidade enfraquece, então é isso aí, era uma coisa que já era previsível há muito tempo. Agora, quando eu digo para as pessoas, olha, sociedade laica, civilização laica não existe, civilização é religião, se você tira a religião, bom, vem um outro povo que tem religião e vai dominar o primeiro, isso é a coisa mais óbvia, sempre foi assim, sempre será assim. Agora, você imagina se, para resistir a essa ocupação islâmica, os caras vão convocar o movimento gay, as abortistas, as feministas, todo esse beautiful people. Depois da guerra da guerra, as Nações Unidas declararam que o tempo tinha que vir para os júlios de oficiar a terra de Israel e de construir sua terra antiga. A decisão da Nações Unidas foi rejeitada pelo mundo árabe. O mundo árabe. O mundo árabe. a piece of land the era world sees the israelis as colonists usurpers with the creation of the state of israel the jews were stealing arab lands we're talking about the the land and the owner of the land nobody can the deny the fact that the palestinians are the owner of palestine one of the claims that the palestinians make is they're the equivalent of uh... an indigenous people in north america like the the american indians uh... that they've always been here and that they've been unjustly uprooted from their homes you know if there really is an equivalent to an indigenous people uh... it would be the israelis who have always existed on that land the jews have always been there throughout history there's always been a presence who were the people who were here in the solomon's time who were here in the solomon's time who were here in eighteen hundred i see a jewish connection all throughout these ages you know you have to differentiate between jews and the colonial zionist movement we haven't any conflict with the jews nothing to do with judaism the problem is with colonial movement with the zionist movement to come to colonize but the jews deny that they are colonists they cite a divine promise and an uninterrupted presence in the land of israel for over three thousand three hundred years this historical right was confirmed in nineteen twenty two when the league of nations formalized the british mandate to reconstitute the jewish national home in that country two peoples one land a festering conflict the question is what steps is each side taken towards resolving the conflict towards peace in 1947 the united nations proposed a resolution a compromise to partition the land into separate arab and jewish states two states for two peoples palestine where news of the united nations decision to recommend partition brings wild jubilation among the jewish communities in jerusalem and tel aviv a vivid contrast to the bitterness felt by the arab peoples as the troubles of the holy land enter a new phase perhaps the gravest yet israel accepted the plan the arabs rejected it and immediately instigated bloody battles to destroy the embryonic jewish state the arab attacks did not succeed due to their rejection of the two states for two people compromise the arabs living in the west bank and gaza found themselves without any state at all forced to live under jordanian and egyptian rule from 1948 then in 1967 the arabs mobilized again for war in six days israel emerged victorious and won the battles over the west bank gaza and jerusalem the palestinians now found themselves under israeli rule between the wars the israelis were hit with a steady stream of terror attacks once again terror comes to jerusalem with the blowing up of an entire shopping center in ben yahuda street burying scores of victims under tons of rubble here in the heart of the city a devastating blast for which arab quarters later claimed responsibility and the terror continues to this day